olá meus amores tudo bem com vocês eu espero que sim né e hoje eu estou aparecendo aqui toda de dona filó sim gente de dona filó mas por que que eu estou ajudando a filó tô aqui esperando você ir lá deixar o seu joinha e se inscrever no canal vamos amigos vamos lá vou esperar vocês já foram já se inscreveram então agora vamos para o vídeo e aqui meus amores duas das grades foram assentadas mas ainda estamos aqui com muita bagunça muita 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 mesmo e eu resolvi agora mostrar para vocês é tem alguém ali que está tentando vou nem mostrar não que ela vai ficar brava isso aqui gente é os livros que tá por aqui aqui tem um monte de roupa que eu tirei agora para lavar vou mostrar para vocês o tanque que olha aqui a situação vou mostrar para vocês o que chegou que acentou aqui o tanque gente chegou o rapaz colocou ele hoje ainda falta né acabar só colocou aqui porque eu preciso dele assentado para poder lavar calçado lavar roupa aqui é não mexeu ainda também né falta colocar cerâmica mas nessa parte gente a gente não vai colocar cerâmica por agora tá na parede não ali ó tá vendo rapaz estava mexendo lá tem que eu aqui a gente tem que dar uma lavada ali que não foi lavada daqui para cá nós vamos por cerâmica da gelarinha para baixo mas não é agora né aqui tá os entulhos que não foram tirado porque isso aqui também vai a gente esqueceu não que fala aquele negócio lá que vai espalhar isso aí para ter caída para lá e eu vou dar o giro aqui para vocês verem aqui tá a geladeira continua aqui fora e vamos lá que eu vou mostrar vocês aqui meu quarto e a cozinha como está aqui a porta tirou tá assim né a gente vai tirar essa porta vai comprar a porta aqui que não comprou ainda e já sentou a janela da cozinha aqui no vídeo anterior é a janela não tinha sido assentada ainda e vamos para cá olha a baguncinha aqui tem alguém aqui já ajudando e olha ali a bagunça vamos lá aqui eles colocaram também meus alisares alisar isso aqui e aqui olha aqui e ai socorro a gente vai dar uma lavadinha assim só para tirar a poeira mesmo porque não acabou aqui e deixa eu mostrar para vocês o banheiro olá o que que já fizeram tiveram que arrancar o reboco todinho e aí tá vendo deixa eu ver se dá para vocês verem legal tá vendo o banheiro não mexeu ainda assim não acabou só olha aquilo ali contava gente tava muito perigoso muito muito mesmo eu estou aproveitando para gravar agora esse que é o bairro do meu quarto olha a situação que tava tava quase caindo em cima da cabeça de um o serviço porco do cara que fez aqui na época né e tá assim olha como tá aí eu vou dar uma lavadinha só para tirar essa terra só para tirar isso aqui ó alguém já vem aqui ó tava até brincando com a poeira gente olha isso aqui a pessoa já tava aqui brincando com essa poeira aí eu vou só dar uma lavadinha assim para por cima gente só para tirar esse grosso essa poeira porque ninguém aguenta né e aqui eu vou agora vou dar uma varridinha vou jogar água e jogar um produto aqui que dizem que solta bastante porque não é não é a faxina no dia da faxina eu mostro para vocês porque temos que limpar o teto isso aqui ó o rapaz fez esse acabamento aqui hoje tem muita coisa olha o beco e olha ali é muita 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 baguncinha olha ali então agora vou deixar vocês aqui no cantinho vou pegar vassoura né para barrer aqui olha esse aqui gente tá sem nada não tem nada meu pai do céu não tem nada né olha como tá socorro olha a situação mas ele eu não olha aqui meu Deus não tem nem como mexer nele agora também não vou passar vou limpar só o chão porque gente como eu mostrei para vocês vai mexer no banheiro não vai adiantar né mexer agora então meus amores vamos a luta meus amores olha me indicaram isso aqui ó tá vendo é disse que isso aqui é muito bom para tirar é o rejunte né aí eu vou jogar água aqui vou colocar isso aqui vou ver o que que vai dar né ó vem para ver e junte o nome até só a poeira vamos ver E aí 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 gente eu tive que tirar a ducha tire a cabeça da ducha para tirar o excesso Vou tirar o excesso Aí depois eu esfrego Isso aqui, gente, não é faxina Só porque eu preciso passar o final de semana Tem que estar com essa poeira em cima Olha a situação Não tem como, né? Passar o final de semana Nessa situação Ô mãe, pega pra mim lá o No outro banheiro Pega pra mim lá, olha A bucha eu peguei uma nova Tá aqui na italiana, quer ver? Olha lá lá, tá no chão Traz pra mim o Aquele bichinho que eu lavar o banheiro lá Sacó, olha Olha aqui, sujeirão Olha a situação Gente, que legal Tirar essa poeirinha assim, ó Esse banheiro aqui Ele não tem samba no lado, por quê? Espero que ninguém tá abusando, gente Como tava mexendo Olha o que tem hoje Água suja Ele lava, tá? Já não vou crescer Só vou tirar um pouquinho a poeira Vou esfregar agora Eu não vou nem lavar aquela janela lá Porque vai mexer segunda Só mesmo pra tirar a poeira agora Pra gente aguentar ficar aqui Porque não vai não Gente, teve uma escrita Que me deu uma ideia Pra me colocar na alça do detergente Eu vou fazer um teste com isso aqui, ó Vou ver se funciona Gente, minha escrita Que deu a ideia Deixa eu jogar um pouco de água aqui, ó Porque eu vou jogar O produto ali também Eu vou ter que parar No balde aqui, gente E o pior Eu tô falando Porque eu estou com o joelho Doendo Vou colocar aqui Enchendo Vou deixar enchendo aqui Nós vamos fazer o teste Ver se vai Ai, meu celular não coube Meu celular, gente Não coube Não deu pra me colocar Vamos molhar Meus amores E aqui está o meu baldinho Um pouquinho de sabão e pó Eu não gosto de usar bombril Eu uso essa bucha do lado Esse lado aqui, ó Por quê, gente? O bombril, se não enxaguar direito Fica cheio de ferrujo Olha como tá de coisa ele dentro Ai, aqui também tá acabando Mas eu gosto de usar isso aqui Na pedra e na pia Eu uso esse aqui, ó Agora a gente vai vir aqui no vaso Acabou Acabou, acabou Mas eu vou mostrar aqui pra vocês depois Por quê? Eu não tenho tripé E como eu não tenho tripé Eu preciso É... Fazer aqui, né, gente? Esse é a mão só no rincão Ai, agora eu tô me mostrando pra vocês Eu joguei nesse bonitinho Vou deixar de molho aqui Enquanto isso eu vou tirar essa terra E vou esfregar Igual a pia aqui, né? Tá sem esfregar Eu vou esfregar todinha O fio Não dá, né, gente? Não é... Vou tirar esse aqui Eu vou tirar Porque esse aqui, ó Usa um fio dental e joga aqui, ó Tem que tirar esses leixinhos De dentro da pia Tirar aqui pra levar pro leixão E aqui nós vamos A louca Depois eu vou mostrar pra vocês Eu não vou... Olha aqui pra vocês verem Eu não vou nem tirar esses Essas pintinhas não Porque Segundo eles vão mexer Então não vai me adiantar É mais só Olha aqui pra vocês verem, gente É muita poeira Então tem que tirar Pelo menos o excesso Pra gente passar o final de semana Não tem como Ó Esse aqui também não vou tirar Porque Como eu mostrei lá pra vocês Segunda-feira Eu vou estragar as coisas aqui Então somente O grosso Depois eu mostro pra vocês Enquanto isso Aqui está de molho No produto No produto aqui E depois eu vou tirar a poeira ali Aí eu mostro pra vocês O resultado final Meus amores E o negócio aqui Não tá brinquedo não Mas ó Já tiramos o grosso daqui, né Só o grosso mesmo Ó Gente Eu estou um porta com o farofo aqui Tô só o cansaço E olha Essas manchas aqui, gente Que é o ó Ó Essas manchas aqui Que é o ó Vou ter que pegar A bruxa pra tirar O produto, gente É muito bom Tira bastante Bastante mesmo Mas tem que deixar mais tempo Só que como já está um pouco tarde Eu não vou deixar Né É muito tempo Não vou deixar não Já até puxei, tá Vou virar aqui pra vocês verem Tá vendo Já até puxei a água Agora eu vou enxaguar aqui E o banheiro está ali ainda Cheio de água E vamos Tentar mostrar aqui pra vocês Dar um giro aqui Cheio de água ainda Mas eu vou tirar Já deu uma esfregada boa E vamos Pro final Até daqui a pouco, hein Continua aí Não saia, por favor Meus amores E como tinha prometido Só que agora já está escuro Tá? Não vai dar pra me mostrar pra vocês Porque está sem lâmpada Tirei o grosso E aqui, gente Como eu falei pra vocês Tá vendo? Eu dei uma limpadinha aqui Não sei se eu tirei Deixa eu abrir Pra mostrar pra vocês Porque eu tirei A poeira Todinha do ar Do guarda-roupa Mas, gente Eu vou Depois eu vou passar o O Então, meus amores E o porquê Que eu voltei aqui agora Para mostrar pra vocês A continuidade aqui Da nossa reforma Da nossa bagunça E hoje eu vou mostrar Para vocês Agora já são Que horas agora? Quase cinco Quase cinco horas da tarde E o pedreiro acabou de sair Então, assim Não vai ser faxina Só uma organizaçãozinha básica Para a gente passar o final de semana Porque ainda não acabou Ainda falta muita coisa, né Eu estou aqui na área Nesse cenário Né? Vou mostrar pra vocês agora Como aqui está Então, vamos lá Vou virar aqui a câmera Para me mostrar pra vocês Porque a pessoa Paga... Ó, tá vendo? Estou pagando um pouco aqui, gente Eu vou virar a câmera Então, meus amores E eu vim aqui Finalizar esse vídeo Para vocês Ainda assim De dona Filó, né? E eu quero dizer Para você Que está chegando aqui agora Beijo para vocês E que sintam-se abraçados E abraçadas E aí Eu vou...